Já que o hipnotícia que estava afastada já está aqui conosco, hoje em especial, em razão do desgaste e a polêmica da sessão passada, eu tenho um dever legal de trazer uma explicação para meus colegas, vereadores e toda a população. Primeiramente, o projeto foi recebido nesta casa na terça-feira passada em caráter de urgência. Todos sabem, vereadores, que já há de vários mandatos o que é um caráter de urgência, que sempre teve isso aqui. E, por saber da necessidade do conhecimento prévio dos vereadores, entrei em contato com os líderes da oposição e da situação. Liguei para o vereador Edinaldo, falei do projeto, falei da necessidade, e ele como líder, para que ele passasse o TO do projeto, ele pediu para mandar no zap, eu mandei o TO do do projeto para ele, no zap, porque tinha tempo suficiente, 24 horas, gente, para uma sessão, para que ele passasse, conversasse com os colegas, como líder do partido, um projeto de quatro ou cinco folhas. E os vereadores lessem, porque aqui já entrou o projeto de 500 folhas para ter aprovado em três dias. Passei para ele, conversei, passei para o vereador Carlos Augusto, conversei com ele, para ele também conversar com os demais vereadores, então não tinha ninguém sem saber a situação, sem pegar o projeto. Entrei em contato com eles, falei a situação, expliquei e o prazo que tínhamos para analisá-lo. Na quarta, ao discutir o projeto aqui na sessão, nesta casa, seguindo o trâmite do regimental, foi preciso suspender a sessão devido às agressões também que eu recebi como presidente, eu não fui respeitada aqui nesta casa como presidente, porque eu disse assim, o parecer, vocês dão o parecer de sim ou não. Foi aí que começou a discussão, sem necessidade, e eu suspendi a sessão, em desrespeito aos colegas comigo, que poderiam me tratar de outra maneira, eu como mulher também, e poderia ser recebida de outras maneiras. A pedido da oposição foi marcada a sessão extraordinária para o dia posterior, a fim de que houvesse mais tempo para analisá-lo. Isso eu fiz. Eu quero deixar bem claro aqui para todos os presentes, todos que acompanham nossos trabalhos, que eu tenho um nome a zelar e uma carreira política também, que eu quero sair de cabeça erguida. Ao solicitar o parecer do setor jurídico desta casa, casa foi analisado e a legalidade do projeto existia. Não foi nada ilegal aqui que entrou nesta casa, um projeto muito simples. Era a reestruturação de um conselho. E o projeto foi realmente de urgência. A Secretaria de Educação tinha um prazo de até 30 de abril para enviar esse projeto para o Ministério da Educação e os repassos mensais, para que os repassos mensais do professor não fossem suspensos. Se não enviasse esse projeto da reestruturação do conselho, os repassos dos professores iriam ser suspensos. O que foi que eu pensei como presidente? Que era quantos mil professores e quantos alunos e quantos mil pais de família aqui que iriam ficar prejudicados se não fosse feito esse projeto. Projeto de emergência, em caráter de emergência, sempre aconteceu aqui nesta casa, desde o meu primeiro mandato. O vereador pode falar até alguma coisa, porque foi a primeira vez, vereador, que o senhor acontecesse esse desgaste. Vai acontecer sempre, vereador. Vai ter outros projetos, sim. Com todos os prefeitos acontece isso. Eu não estou aqui para seguir lado A nem lado B, não, vereador. Eu fiz a minha obrigação. Se o senhor estivesse aqui sentado, o senhor faria o mesmo. O senhor faria o mesmo. O que fosse aprovado, o senhor faria o mesmo. A gente tinha que fazer o projeto de caráter de urgência. Isso aí tinha que ser feito, porque é a vida, é o salário dos professores que estavam em jogo. E o professor é um pai de família. Eu jamais me proporia votar em algo que prejudicasse, comprometesse a confiança de quem me colocou aqui. Fui eleita pelo povo e estou aqui para representar seus interesses. O tempo pedido pela oposição foi concedido. Vocês falaram para fazer... No outro dia, o vereador falou isso aqui. Foi obedecido. E o projeto está dentro da legalidade. Por isso, também temos o assessor jurídico para nos orientar. Por hoje é só e muito obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.